Música Meus irmãos, há uma diferença Neste lugar, o que será? Se você tem problemas em tua vida Comece a desimplorar A mão do Senhor está estendida Os teus problemas vai solucionar Fique em pé, queridos irmãos Segure as mãos de Deus Jeová Queridos irmãos, levantem suas mãos Prova e fede que o Senhor é bom Queridos irmãos, levantem suas mãos Prova e fede que o Senhor é bom Enfermidades e problemas Trazem desgosto ao teu coração Dobre os joelhos e implore a Deus Qual a solução Continue orando e insista Ao amado e bom Salvador Queridos irmãos, não desanimem não Prova e fede que o Senhor é bom Queridos irmãos, levantem suas mãos Prova e fede que o Senhor é bom Queridos irmãos, levantem suas mãos Prova e fede que o Senhor é bom Veja meus irmãos, Jesus é muito bom Ele atende que o Senhor é bom Ele atende nossas orações Está andando nesse plenário Quer pegar em tua mão Faça uma prova das mais difíceis E veja o que acontecerá O Cristo vivo está a nos ouvir Sorrindo sempre nos responderá Queridos irmãos, levantem suas mãos Prova e fede que o Senhor é bom Queridos irmãos, levantem suas mãos Prova e fede que o Senhor é bom Com olhos da festa Ao fim dessa igreja Cantando e subindo Ao encontro de Jesus Com olhos da festa Ao fim dessa igreja Cantando e subindo Ao encontro de Jesus Com olhos da festa E quando Jonas desobedeceu O mestre anime Missão de Fim Mas em alto mar A baleia o engoliu Dentro do ventre do peixe Jonas clamou por socorro O mestre ouviu O mestre ouviu Com olhos da festa Estou vendo essa igreja Estou vendo essa igreja Cantando e subindo ao encontro de Jesus Com olhos da festa Com olhos da festa Estou vendo essa festa Estou vendo essa igreja Estou vendo essa igreja Cantando e subindo ao encontro de Jesus Com olhos da festa Com olhos da festa Estou vendo essa igreja Estou vendo essa igreja Cantando e subindo ao encontro de Jesus Com olhos da festa Estou vendo essa igreja Estou vendo essa igreja Estou vendo essa festa Com olhos da peste, uma mulher Com fluxo de sangue, doze anos a sofrer Tão somente ela contiu, tocou em suas letras A fonte se encontrou, Jesus disse Mulher, tua fé te salvou Com olhos da peste, uma vez da igreja Cantando e subindo ao encontro de Jesus Com olhos da peste, uma vez da igreja Cantando e subindo ao encontro de Jesus Com olhos da peste, uma vez da igreja Lázaro cheira mal, já tem quatro dias O mestre chorou, mandou tirar a pedra Chamou o nome do morto, Lázaro ressuscitou Com olhos da peste, uma vez da igreja Cantando e subindo ao encontro de Jesus Com olhos da peste, uma vez da igreja Cantando e subindo ao encontro de Jesus Minha gente, o que está acontecendo? Está aumentando o barulhão de glória a Deus É fogo santo que é do céu, está descendo Deixa-se cumprindo ao encontro de Jesus Caipou no céu Caipou no céu, Caipou no céu É esse fogo que alegra o nosso céu A chama está entrando em nossos corações Quem não gosta de pureza, gozando o prazer Caipou no céu, Caipou no céu Caipou no céu, Caipou no céu Caipou no meio desse fogo Nos enchendo de fogo, revestido de poder Meu irmão, se você não recebeu Continue a buscar poder de Deus Sua alma canciada vai ficar Jesus que está aqui vai te levar Caipou no céu, Caipou no céu É esse fogo que alegra o nosso céu A chama está entrando em nossos corações Quem não gosta de pureza, gozando o prazer Caipou no céu, Caipou no céu Caipou no céu, Caipou no céu Caipou no meio desse fogo Nos enchendo de fogo, revestido de poder Agora sim, tudo aqui é alegria O povo santo está caindo do céu E esse tempo pode pular de alegria Agradecendo que Jesus nos conseguiu Caipou no céu, Caipou no céu É esse fogo que alegra o nosso céu A chama está entrando em nossos corações Queimando as impurezas, voltando o prazer Caipou no céu, Caipou no céu Caipou no céu, Caipou no céu Caipou no meio desse fogo Nos enchendo de fogo, revestido de poder Caipou no céu, Caipou no céu 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 Suas bênçãos aqui, tudo virá curar Quando sentimos sua presença, as bênçãos vamos receber De Jesus nosso salvador, nós vamos sair daqui Transformado o Senhor nos transformou Como é bom Jesus, sentindo é o amor do Senhor Aceitando com reverência a Tua palavra, meu salvador Você há, quando é de voltar, no céu de gozo iremos parar Iremos receber as bênçãos do Salvador O anjo do Senhor está aqui confirmando Quem ficou em seu lar Não veio a casa do Senhor, perdeu a bênção divina A presença do nosso Salvador Como é bom Jesus, sentindo é o amor do Senhor Aceitando com reverência a Tua palavra, meu salvador Você há, quando ele voltar, no céu de gozo iremos parar Em meu coração, alegria transbordou Quando entrei nesta casa do Senhor Casa de oração, onde se encontra refúgio ao lado do Senhor Igreja amada, tua morada, é o nosso Salvador Igreja amada, tua morada, é o nosso Salvador Igreja amada, o Senhor está contigo Nos momentos de perigos do Senhor, o Senhor te lembrará Não desanime também, não desespere Porque no tempo certo a bênção Jesus nos dará E quem alerta, meus irmãos amados O prato da bênção em nossas mãos chegará O Senhor Jesus é dono desta igreja Tentando essas ovelhas, o Salvador está nos dando o melhor Porque podemos nele confiar Igreja santificada, de serra pelada O Senhor vem nos buscar Igreja santificada, de serra pelada Igreja santificada, o Senhor está contigo Nos momentos de perigos do Senhor, o Senhor te lembrará Não desanime também, não desespere Porque no tempo certo a bênção Jesus nos dará E quem alerta, meus irmãos amados O prato da bênção em nossas mãos chegará Santo é o nome de Jesus O nosso Salvador é o Deus de poder Muitas bênçãos iremos receber O Deus de Abraão É o nosso Deus perto de cada irmão O Senhor está, Jesus está dentro As orações neste lugar Santo, Santo, Santo é O nome de Jesus O nome de Jesus vale a pena dizer Sobamos ao monte do Senhor Clamas a mim Respondentei Pedeis o que queres Eu te darei As irmãs do ciclo de oração O Salvador Jesus A elas dá atenção Quando clamam Quando clamam Janelas no céu abrem Jesus fica de pé Recebendo seus pedidos Responde com muito amor As nossas corações movem os braços do Senhor Santo, Santo, Santo é O nome de Jesus vale a pena dizer Sobamos ao monte do Senhor Clamas a mim Respondentei Pedeis o que queres Eu te darei Meus irmãos É só hora com fé O nosso Salvador É o Deus de Daniel Seja branco ou preto Fico ou pobre Insista a clamar Seu pedido vem Porque o Deus seja tudo É o nosso Deus também Jesus nos preparou A nova Jerusalém Santo, Santo, Santo é O nome de Jesus Vale a pena dizer Sobamos ao monte do Senhor Clamas a mim Respondentei Pedeis o que queres Eu te darei Eu te darei Dia de alegria Dia de louvor Dia de prazer Dia de amor Dia de aleluia Dia de glória A Deus Toda essa multidão Tem seu nome no céu Toda face radiante Tem o brilho de Deus Jovem, cantai Como filhos da luz Assim subiremos juntos Ao encontro de Jesus Jovem, cantai Como filhos da luz Assim subiremos juntos Ao encontro de Jesus É hora de pregar É hora de pregar O evangelho anunciar Falar que Jesus Cristo Está aqui Para salvar Jovens Despertados Na seara Do Senhor Saiba Cristo vem O Senhor Já preparou Morada A todo O povo Que aceitou O Salvador Jovem, cantai Como filhos da luz Assim subiremos juntos Ao encontro de Jesus Jovem, cantai Como filhos da luz Assim subiremos juntos Ao encontro de Jesus Música Soldado Esse poeta Esse poeta O leão Da tribo de Judá Jovem, cantai Como filhos da luz Assim subiremos juntos Assim subiremos juntos Ao encontro de Jesus Jovem, cantai Como filhos da luz Assim subiremos juntos Ao encontro de Jesus Música 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 Olhando o céu Eu vi Tudo está chegando ao fim Os anjos estão preparados Para ouvirem Uma ordem Vá buscar O meu povo Para ficar Juntinho De mim Para gostar Das delícias Que preparei Deus pergunta Que são esses Que é que nunca Jesus responde Esses são Filhos meus Que eu cuidei Música Olhando o céu Sentir Tudo está chegando ao fim Os anjos estão preparados Para ouvirem Uma ordem Vá buscar O meu povo Para ficar Juntinho De mim Para gostar Das delícias Que preparei Deus pergunta Que são esses Que vestes Tantas Jesus responde Esses são Filhos meus Que eu cuidei 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 Essa igreja Na lista já está Por isso Digo com certeza Nesta igreja O Senhor vai levar Vai levar Vai levar Por isso Digo com certeza Esse povo O Senhor vai levar Vai levar Vai levar Vai levar Essa igreja Essa igreja O Senhor vai levar Por isso Digo com certeza Esse povo O Senhor vai levar Os que tiverem Seus nomes É titular Aqui não vai ficar Jesus vai te levar Não esqueça Oh igreja santa Jesus Cristo Não vai te desamparar Ele sofreu Morreu E viveu Nosso nome Descreveu Previo E estaríamos lá Vai levar O Senhor vai levar Essa igreja O Senhor vai levar Por isso Digo com certeza Esse povo O Senhor vai levar Os que tiverem Seus nomes É titular Aqui não vai ficar Jesus vai nos levar Se ouve falar E desemprego A falta de dinheiro Abala o mundo inteiro O sofrimento Deste povo vai cessar Esta igreja O Senhor vai arrebatar Vai levar Vai levar Essa igreja O Senhor vai levar Por isso Digo com certeza Este povo O Senhor vai levar Se tiverem Seus nomes É titular Aqui não vai ficar Jesus vai nos levar São muitos Que não gostam Dos crentes Dizem Eles gritam Queremos dormir As pedras Amados Esse povo Se enganar Os escolhidos Que nos levará Vai levar Vai levar Essa igreja O Senhor vai levar Por isso Digo com certeza Esse povo O Senhor vai levar Se tiverem Seus nomes É titular Aqui não vai ficar Jesus vai nos levar O homem Que vive errado Pra te levar Clicando o pecado Desobedece a Deus Pensando Jesus não está vendo Nem o povo percebendo Erros que já cometeu Jesus no céu Está vendo O que o homem vem fazendo Sem ele perceber Depois não vê Os erros que praticou Jesus todo anotou E vai ter essa conta com Deus Depois não vê Os erros que praticou Jesus todo anotou E vai ter essa conta com Deus Homem Homem que entrega a Jesus Ele é a luz Quer te salvar Não perca oportunidade Jesus virá Ele quer te levar Jesus O dono do amor A todos perdoou Para nos purificar Pecador Jesus te espera Te arrepende agora mesmo Jesus quer te salvar Pecador Jesus te espera Te arrepende agora mesmo Jesus quer te salvar Eu vou te ver Você vai te salvar Eu vou te levar Andi Ele se torna Eu vou te levar Com amor o Senhor lhe deu vitória Negando uma união completa Para sempre viver juntos ao lado do Senhor Louvando e falando de todo o seu amor Como é bom servir a Jesus Com amor no coração Que Deus abençoe Para sempre esta união Como é bom servir a Jesus Com amor no coração Que Deus abençoe Para sempre esta união Os noivos no altar estão Com alegria no coração Agradecendo a Deus pela vitória Recebida que Jesus descocedeu Como é bom servir a Jesus Com amor no coração Que Deus abençoe Para sempre esta união Como é bom servir a Jesus Como é bom servir a Jesus Com amor no coração Que Deus abençoe Para sempre esta união Que Deus abençoe Para sempre esta união Que Deus abençoe Para sempre esta união Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Para sempre esta união Que Deus abençoe